O Newman votaria no Trump. Mas você acha que vai ter alguma espécie de caos, talvez? Por exemplo, nas eleições, nas próximas eleições. Tem gente que fala aí que pode até ter uma guerra civil, né? É, Edu? Eu espero que não. As pessoas têm todo esse negócio do voto, impresso, não sei o que lá. E as pessoas meio... Você tá tão ridículo em tantos níveis. É, cara, meio... E assim, é óbvio que o cara... Puxa, essa polêmica logo agora, né, cara? Tipo assim, parece óbvio pra gente o que tá rolando nas paradas, mas... Tem gente que tá cego, né? É muito triste. Mas é porque as pessoas são fãs, né? Elas não tão vendo a parada num contexto político do país. Elas tão vendo mais como superfãs do cara, assim, entendeu? Sim, elas recebem informações completamente diferentes, cara, também. Tipo, essas pessoas realmente... Que não são nem informações, né? Que são fake news. Informações que não, tipo assim, não tem base na realidade, mas pras pessoas têm. É o que elas recebem, que elas... Uma vez só, eu fui ver um perfil, não sei se era do mamãe, falei, umas coisas... E o que apareceu pra mim era completamente diferente de tudo que apareceu na minha timeline normalmente. Só de eu ter olhado isso aí. E daí o que eles ficavam sugerindo, assim. É horrível. E eu vou ter umas coisas que você fala, caralho, se eu visse só isso, eu ia também entender, sabe? Tipo assim, eu ia ter uma visão diferente das coisas, porque é isso que tá vindo pra mim. É, porque as pessoas não ouvem notícias, não vêem jornal, sabe? Não, assim, é... Só vêem Instagram. É, eles falam assim, que descredibilização total. Eles falam, se tá ali no G1, não sei o que lá, então não vale mais, sabe? É, é ridículo. Aí você fala... Tá comprado, né? Isso. Nada vale, nenhuma fonte. Não, eu peguei aqui a declaração de um, sei lá, um cara que trabalhou 10 anos como cientista político, não sei o que lá. Não, não, esse cara aí é comunista. Tu acha que eu vou acreditar nesse cara? Ninguém é bom o suficiente, né? É, o que eu acho mais chocante é essa coisa dos remédios que o Bolsonaro apoiou pra tomar remédio contra a Covid e tal. Tipo, nenhum tinha nada científico, essa inverquimeticina. Invermeticida, né? Invermeticida, né? Invermeticina, né? Invermeticina. 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 A própria cloroquina, que são coisas assim, tipo, claramente nenhum médico decente apoiou aquilo. E tinha gente tomando aquilo, a gente falou assim, pelo amor de Deus. Viu que esse remédio saiu que deixa impotente? Doideira, né? Isso chama seleção natural, né? Pois é. Mas não é bom, porque aí não vai nascer mais gente dessa... Exatamente, seleção natural. É, aconteceu naturalmente isso, né? É bom?